A gente tem orgulho, a gente tem torcida, a gente tem futebol. Sergipão G. Barbosa 2016, a rede vai balançar, o coração vai acelerar e o chão vai tremer no maior evento de futebol sergipano. Você está convidado, traga a família e os amigos, sua torcida é a força do nosso futebol. Sergipão G. Barbosa 2016, tudo por nosso futebol. Federação Sergipana de Futebol, nossa torcida é pelo futebol sergipano.